Música Olá marceneiro e apaixonado pelo mundo da marcenaria Hoje vamos falar sobre afiação em navalha Eu vou mostrar para vocês dois tipos de rebolo que se usa bastante em afiação de navalha Existem as navalhas em vidia e existem as navalhas em aço Eu vou mostrar para vocês os rebolos que afiam esses dois tipos de navalha Só que tem uma coisa, eles são muito semelhantes até eles confundir bastante Vou mostrar para vocês agora Olha só Esse aqui é o rebolo de diamante e esse aqui é o rebolo de borozón Esteticamente eles são idênticos, dá de confundir bastante Pode ver que não tem diferença nenhuma na parte estética Eu sempre faço uma marcação num deles para mim ter a diferenciação Então esse aqui é o rebolo de diamante, ele tem concentrações de diamante Para afiação de navalhas de vidia, derivados da vidia, vítices derivados da vidia Então é esse aqui Esse aqui por sua vez é o rebolo de borozón Que afia as navalhas dos compostos de aço Então tem HSS, aço rápido e o aço indeformável Então é esse aqui Agora curioso é a diferença entre os dois Já que esteticamente medidas e furo Nesse caso, por causa do meu afiador, eu mando fazendo furo 32 Então eles são exatamente iguais A concentração tem uma pequena diferença na altura Porque eu mandei confeccionar assim Eu mandei produzir assim A vidia eu boto um pouco menos Borozón eu boto um pouco mais Porque as navalhas de aço acabam tendo um volume maior O curioso é que a diferença está aqui dentro Vou ver se eu consigo mostrar aqui na câmera Está vendo aqui um D Esse D aqui O D126 É a grande diferença dele Quer dizer que esse aqui é um rebolo de diamante Para afiação de navalhas de vidia Incrível, né? Muito parecido Só que um não trabalha no outro material É incrível como aqui dentro Dessas concentrações Tem compostos completamente diferentes É bem diferente Já por sua vez o rebolo de borazón Tem ali, ó Só que aqui a A vila aqui está um pouquinho menor B126 Que está indicando que é borazón Esse aqui é o rebolo de borazón Para afiação dos materiais compostos E compostos em aço Então, só para você ter uma ideia Da diferença que é Um material muito parecido Esteticamente Mas completamente diferente no trabalho A hora que a gente está afiando A navalha de vidia sai bem pouquinho faísca Já o rebolo de borazón sai um pouco mais E eu já inverti Por dúvida Até por curiosidade Eu botei o rebolo de diamante no aço E botei o rebolo de aço no diamante Na vidia, no caso Não vai, eles não trabalham Tu inverte o trabalho Já foi Tu já sente a ferramenta Desgastando corretamente O ruído Muda bastante Isso é bem interessante É bem curioso É para mim que estou nesse ramo há muito tempo E ainda acho curioso Ele substitui Esse rebolo substitui Aquele rebolo de pedra Aquele antigo Também tinha um formato em copo Um pouquinho maior Então ele substitui Aquele tipo de rebolo Então isso aqui era só um vídeo rápido Para mostrar para vocês Os tipos de rebolo Que a gente trabalha na afiação As semelhanças que tem E para a hora que você for comprar Se você tiver necessidade de comprar Não se confundir B é diamante B é borazón Beleza? Esse era o vídeo de hoje Se você gostou desse vídeo Você pode se inscrever no canal Curtir esse vídeo E compartilhar E comentar Quatro coisas para fazer Rapidinha Que é bem legal de fazer Beleza? Muito obrigado E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Tchau